Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi Boi da cara preta Pegue essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega essa criança que tem medo de careta Boi, boi, boi da cara preta Vim pra cá, tá vizinho! Pega essa criança que tem medo de careta Vamos fugir! Ué, pra que lado eles foram? Eu não sei, eu não vi não Deixa pra lá Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara preta Pega esse menino que tem medo de careta Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Boi, 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 boi do Piauí Pega esse menino que não gosta de dormir Olá, meu nome é do canal Davi e sou eu Marcos Kids Então, se vocês gostaram Se inscreva no canal e dê um like E nos segue lá no Instagram Tchau Tchau Davi e sou eu Marcos Kids Marcos Kids Tchau 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 Obrigado.